Guerras Violência Catástrofes naturais Fomes e epidemias E greves Será que temos aqui Fortes indícios Do tempo do fim? A Bíblia nos ensina De maneira clara Que muito em breve O comprar e vender Será muito difícil É aí que está O grande dilema O que fazer Para receber o selo de Deus E não a marca da besta? Muitas pessoas creem Que o selo de Deus Será aplicado Mediante uma mera escolha Independentemente Da nossa experiência Com Deus Como assim? Acreditam Que o recebimento Do selo de Deus Seria como comprar algo Em um mercado A pessoa se dirige Até uma farmácia E diz Olá, seu João O senhor poderia me ver Dois selos de Deus E uma marca da besta Por favor? E ele embrulha Aquilo num pacote Você leva pra casa E cola o selo de Deus Em quem vai receber O selo de Deus E a marca da besta Em quem vai receber A marca da besta Mas isto não será assim O selamento É o resultado De uma experiência diária E nós vamos receber O selo Daquele A quem tivermos servindo Nós sabemos Nós sabemos Que o ápice Do selamento Especialmente No que diz respeito A receber ou não A marca da besta Acontecerá No decreto dominical E esta ideia De que Uma pessoa Vai receber o selo Independentemente Da sua experiência De comunhão com Deus Existe justamente Como resultado Da ideologia Daqueles que dizem Que a preparação Pra crise final Deve acontecer A partir Do decreto Dominical Eu gostaria Só de salientar Um detalhe Esta pequena Grevezinha Dos caminhoneiros Serve como ilustração Porque bastou Uma semana Pra muitas pessoas Não terem condições De se locomoverem mais Queriam comprar Não tinham como ir Porque não tinham gasolina Enfim Tinham o dinheiro Mas não tinham como Ter acesso ao produto Que desejavam Será que se eu espero Realmente o decreto Dominical Que será uma coisa Terrível pra humanidade Crises vão se instalar Em todos os setores Da economia E mesmo da vida Cotidiana das pessoas Será que nesse momento Do decreto dominical As pessoas vão conseguir Se locomover Se locomover Transladando-se da cidade Com tudo que tem Pro campo Não será esse pensamento Uma utopia Que custará A salvação De muitos Outro detalhe Que eu gostaria De salientar É o seguinte Se eu espero Dinheiro Pode ser por falta De produtos também Novamente A greve dos caminhoneiros Foi um exemplo Um saco de batata Chegou a custar 500 reais Em Belo Horizonte E no Rio de Janeiro Chegou a custar 400 reais Então a pessoa Poderia ter o dinheiro Mas não teria acesso Ao produto De seu interesse E se eu espero Justamente esse momento O decreto dominical Para ir ao campo Eu faço uma pergunta Para você E eu gostaria Que você fosse Bastante sincero Nesse momento Para onde Eu vou Se eu não tenho Um pedaço De chão cultivado Se eu não tenho A menor experiência Com a vida de campo Para onde eu vou É utilizado A história Da destruição De Jerusalém Porém o cerco De 66 Que diz que O cerco Representa O decreto dominical E é utilizado Esta história Para dizer que No decreto dominical Que será o momento De abandonar as cidades Mas veja bem Se eu concordar Com este raciocínio Eu preciso Eu preciso aceitá-lo Como um todo Porque Jesus Referindo-se A esse evento Disse Referindo-se Ao cerco Aquele que estiver No telhado Não desça Para pegar nada Aquele que estiver No campo Não volte Em sua casa Para pegar mais nada Traduzindo isso De maneira clara Para os nossos dias Seria o seguinte Se o decreto dominical Sair hoje Você não deve Voltar em casa Nem para pegar nada Ou seja Urgência Você simplesmente Vai pegar a sua mulher Seus filhos E o cachorrinho Se tiver Botar uma mochila Nas costas E ir embora E eu volto A perguntar Para onde Se eu não fiz provisão Pois o comprar E vender Será difícil Então isso quer dizer Que eu não vou ter Como comprar mais nada Como que eu vou Comprar um sítio Como que eu vou Comprar mudas Para poder plantar Um pomar Como que eu vou Comprar outras coisas Que são necessárias Para o desenvolvimento De um terreno Porque ninguém Vai ficar sem comer Desde o início Do decreto dominical Até a volta de Jesus O pão será certo Mas somente No tempo de angústia Todo o período Do decreto dominical O pão não será certo E nem a água Será certa Nós Pela bênção Do Espírito Santo E o nosso próprio esforço Teremos que buscar O nosso alimento Então será que realmente Devemos esperar O decreto dominical Para dar o passo De ir para o campo Quando chegar este momento Não será tarde demais? Nesta pequena greve Que durou pouco mais De uma semana Faltaram legumes Verduras e frutas Em diversas cidades Do país Meus irmãos Vamos nos atentar Vamos abrir Os nossos olhos Bastou uma semana Nós devemos estar atentos Quanto às fragilidades Das cidades As pessoas que Postergarem a sua saída Para o campo Somente no decreto dominical Poderão não conseguir fazê-lo Pois se eu não faço isto hoje Se eu não me empenho Para ir para o campo Que é a vontade de Deus Hoje Em tempo de paz O que me leva a crer Que eu vou fazer isto Em momentos de crise Há mais de cem anos A profetisa do Senhor Tem arguido conosco Dizendo Vejo ser o tempo De retirar-lhes As suas famílias Das cidades Para o campo Vejo a necessidade De terem um pequeno Pedaço de terra Para cultivar O seu próprio Alimento Quem tiver um pedaço De terra Diz a profetisa do Senhor Serão reis E rainhas Meus irmãos Não vamos dar ouvidos A uma classe de pessoas Que tem Atado Os sinceros Filhos de Deus Em molhos Preparando-os Para serem queimados Se hoje Em tempo de paz Eu não estou conseguindo Fazer a vontade De Deus O que me leva a crer Que eu vou fazer Em momentos de perseguição Não caiamos Nesta utopia A palavra de Deus diz Se hoje Ouvides a sua voz Não endureçais O vosso coração A mensagem De ida Para o campo É uma mensagem Antiga Já nos dias Da irmã White Isto era uma necessidade E isto é bem Verdade hoje Pois hoje A necessidade É muito maior Então a palavra Do Senhor É enfática Em dizer Que deveríamos Migrar Das cidades Para os campos Meus queridos irmãos Eu não quero ser Alarmista E nem tampouco Alarmar Vocês Eu não quero trazer Aqui um problema Sem trazer com isto A solução Eu reconheço Que muitas pessoas Não vão para o campo Por não terem oportunidade E outros Que tem a oportunidade E o recurso Ficam com medo Por não conhecer Por ser algo desconhecido Como vou sustentar A minha família Como vou manter O meu carro E etc São coisas reais E não tem como Ignorar Entretanto Eu gostaria de dizer Que existem Muitas maneiras De nos sustentarmos No campo E é aí Que entramos O IAG É um instituto De agricultura E de evangelismo E a parte De evangelismo Nos últimos Quatro anos Estivemos trabalhando Firme para consolidá-la E cremos E cremos que já Temos alcançado isto Eu sigo uma meta De trabalho Na minha vida Eu assento Um segundo tijolo Quando o primeiro Já está Firme Seco E cremos Que esse primeiro Tijolo assentado Que é a parte Evangelística Secou E agora é momento De assentar O segundo tijolo Que seria O desenvolvimento De um projeto Agrícola Uma comunidade Agrícola O nosso objetivo É tornar Cada seguidor Da cruz de Cristo Um agricultor Auto Sustentável É um desafio? É Mas eu aceitei Esse desafio Há nove anos atrás Quando saí De trás do arado E me coloquei A serviço do Senhor Eu gostaria agora De pontuar Algumas Das atividades Que nós vamos Desenvolver Nesse projeto Ensinar De maneira Prática E também Teórica Como tornar Um sítio Auto Sustentável Ensinar A prática Da agricultura Orgânica E também Da agricultura Sintrópica A famosa Agrofloresta Orientar Quanto à produção De mudas Em geral Hortaliças Flores Mudas nativas Frutíferas E etc Cursos de recuperação E conservação Do solo E de nascentes Produção De caldos Adubos Insumos Orgânicos E compostos Conservação De alimentos Industrialização De alimentos Apicultura Herbário Cozinha vegetariana Econômica E o último E não menos importante A preparação De jovens Para a missão Eu me lembro Com muito carinho O período Em que eu estudei No Ieste E aquele local Com todas as instruções Que eu recebi Mudaram a minha vida E acreditamos Que temos condições Se desenvolvemos Um trabalho semelhante De mudar A vida De muitos outros Na nossa vida Nós apoiamos Muitas coisas Avançamos Em direção De muitos ideais E eu gostaria Neste momento De ter a oportunidade De falar com você Ajude-nos A conquistar Este ideal A nossa experiência Como instituição Nos últimos anos Tem sido A de sobreviver Pela fé Sendo sustentados Por Deus E acreditamos Que o Senhor Operará Uma vez mais Realizando mais Um milagre Semelhante a muitos Outros Que ele tem realizado Em nossa vida De nos proporcionar Condições Para adquirirmos Um sítio Em que estaremos Implantando Este projeto Por vários motivos Minerais Climáticos E mesmo geográfico A região da Canastra Juntamente com parte Do sul de Minas Tem se demonstrado Ser o lugar ideal Para que tal projeto Seja implantado Aqui por exemplo Na Canastra Onde vivemos Você pode colher Legumes e verduras O ano inteiro Você pode colher Coco Manga Que são frutos De clima tropical E pode colher Pera e maçã Que são frutos De clima temperado Então Por esses motivos E muitos outros Temos orados Temos orado Para que o Senhor Nesta região Nos conceda Um local Onde esse projeto Será estabelecido E é aí que contamos Com você Aquele que sentir O desejo De orar Fervorosamente Por esse projeto Que não tenha medo Comprometa-se Peça ao Senhor Forças Ore pelas madrugadas Para que esse trabalho Se torne Uma realidade Ou você pode ajudar De outra maneira Se você dispõe De recursos Ajude-nos Nesta grande Empreitada Vamos nos recordar Neste momento Da atitude Dos discípulos Da era apostólica O texto diz Que todos vendiam Tudo que tinham E dedicavam A obra de Deus E neste momento De crise Deus convida Você A participar Deste projeto Que não será Para benefício Meu somente Mas vai ser Um benefício Para todos Aqueles Que tiverem De alguma maneira Necessidades De se prepararem Para estarem De pé Naquele grande dia